Olá terceiro ano, tudo bem? Prontos para mais uma aula de arte? Hoje nós vamos conhecer uma artista que ela criou obras que não são nem pinturas e nem esculturas. Para ela a arte não deveria ser apenas observada, mas sim poder ser tocada. Por isso ela criou uma série de esculturas móveis e entre elas casulos e bichos. Nessa série, as obras da artista mineira Ligia Clark foram feitas com placas de metal articuladas para que as formas da pintura apresentassem um efeito de saltar da tela, ocupando todo o espaço. As obras deram origem à série Bichos. Os bichos de Ligia Clark tomam vida por meio da interação com as pessoas. Que tal fazer um bicho como ela? Destaque a folha disponível no material de apoio e siga o passo a passo da página 15 do seu livro. Assim que estiver pronto, posicione de várias formas no espaço e observe. Você já utilizou o seu corpo como instrumento em outras aulas, não foi? Fazendo barulhos? Para fazer sons? Vamos ouvir outros e você também deverá criar. Beleza. 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 Agora vamos escutar uma música bem bacana. E depois, faça as atividades propostas de hoje, que estão bem legais. Registre e se quiser você pode gravar um vídeo com as sequências dos sons corporais que você criar. Combinado? Um beijo no coração. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti